Se é Lasersom, a galera dança! Lasersom! Lasersom! O peso do reggae! Toca no pancadão, Lasersom! É sucesso! Attaxos! Ataxos! 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 Thatxos! Ataxos! Super, Super Laser Song Lazy Song, é o número 1 de Teresina Piauí Acesse www.pancadãolaserson.com.br Lazy Song, é o número 1 do Teresina Piauí Lazy Song, é o número 1 do Teresina Piauí